A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal, quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Quem procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, até quando eu posso chegar com uma mentira? É uma pergunta que as pessoas fazem. Como que eu posso encontrar um jeito de burlar a lei deixando de cumprir aquilo que está estabelecido? Que nome eu posso falar? Digo de nome feio, como o povo gosta de dizer. Será que ter raiva é pecado? É uma mentirinha, não faz mal, não é? Não é esse o argumento que as pessoas usam? Roubar um centavo ou roubar milhões? Sabemos que os milhões são feitos de centavos? Olha a palavra de Jesus, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se alguém pensasse, como já meditamos nesses dias, que Jesus veio para acabar com a lei antiga, não, ele veio pedir mais. veio pedir até uma atenção de primeiro se reconciliar para depois fazer os nossos atos de culto. Nosso Senhor inverte a ordem das coisas para melhorar, para que o nosso culto a Deus seja mais sincero, mais autêntico, seja verdadeiro. É palavra de vida eterna. Amém.